Guilherme Boulos subiu oito pontos, oito pontos na pesquisa Atlas Intel e agora deixou para trás. Lá atrás, lá atrás, cada vez mais atrás, tomara, Ricardo Nunes e Pablo Marçal. Coloca aí o título, Boulos se isola na liderança e abre oito pontos sobre Nunes e Marçal despesquisa Atlas. O levantamento aponta ainda que Guilherme Boulos venceria tanto o Nunes quanto o Marçal eventual segundo turno. Isso é uma novidade da pesquisa, tá, gente? Porque antes o Boulos não ganhava do Nunes no segundo turno e agora já parece que estão ganhando, tá? Aqui, ó. Deixa eu ler aqui a matéria para vocês da fórum falando da pesquisa Atlas. Bom, vamos abrir um parênteses primeiro. Não sou uma entusiasta nas pesquisas. Não sou. Estou dando aqui jornalisticamente o resultado da pesquisa, né? É importante a gente saber, estimula as pessoas, mas eu acho que as pesquisas mais induzem do que acertam. Então o que tem que fazer, gente, é campanha, é pedir voto, é boca a boca, é compartilhar os conteúdos do Boulos, tá? Essa pesquisa aí é só mesmo para animar a militância, tá? Nova pesquisa. Mas esse instituto, Atlas Intel, acerta bastante, tá? Acertou lá na Argentina, infelizmente para os argentinos, acertou, tá? Então eu tenho respeito por esse instituto, mas eu sou a cética das pesquisas. Nova pesquisa Atlas Intel sobre a Prefeitura de São Paulo, divulgada nessa segunda, aponta que o deputado federal Guilherme Boulos lidera isolado a disputa e já abre oito pontos à frente de Ricardo Nunes e Pablo Marçal. De acordo com o levantamento, o Boulos oscilou positivamente com relação à última pesquisa do instituto e marca 28,3% das intenções de voto. Já Pablo Marçal, que tinha 24% no estudo, divulgado em 11 de setembro, caiu para 20,9%, mesmo índice de intenções de voto de Ricardo Nunes, né? Então agora o Boulos está com 28,3%, o Pablo Marçal está com 20,9%, empatado com o Ricardo Nunes com 20,9%, Tabata está com 10,8%, da Atena com 6,9%, e aquela insuportável da Marina Helena do Novo com 3,8%. Ainda tem indecisos 5,8%, poucos ainda, né? E aqueles outros candidatos naníquos, certo? Segundo turno, a pesquisa Atlas aponta ainda que Guilherme Boulos venceria qualquer um de seus adversários em uma eventual disputa de segundo turno. No embate entre Boulos e Nunes, o candidato do PSOL leva a melhor com 41,7%, enquanto o atual prefeito registra 39,5%. É pouquinha a diferença, mas é a primeira vez que aparece o Boulos ganhando o Ricardo Nunes nessa pesquisa. Já na disputa entre Boulos e Marçal, o deputado federal soma 44,4% contra 38,5% do coach. Então, assim, é essa a nossa boa notícia do Boulos. E ainda tem essa outra coisa ridícula do Pablo Marçal, que agora ele está atribuindo aquele vídeo ridículo dele com a máscara, sabe? Aquele vídeo dele com a máscara dentro da ambulância. Agora ele está dizendo que quase demitiu o responsável. Quer dizer, o cara deita na maca, bota uma máscara de oxigênio, faz um vídeo ridículo correndo pela rua, que levou a rejeição dele a subir e para a estratosfera, né? E aí ele agora diz que é culpa do estadiário. A culpa é do estadiário, olha só. Ai, gente. Em Sabatina do Globo, Valores, CBN, Marçal diz que pensou em demitir quem publicou a cena na ambulância. O empresário afirmou que não valia a pena apagar o conteúdo, pois já havia viralizado nas redes sociais. É batata, gente. Todo bolsonarista é mentiroso e covarde. Não consegue segurar a onda, nem mesmo dos micos que paga. Ele pagou o mico. Ninguém acreditou que uma cadeirada faz uma pessoa ficar com falta de ar e ir de máscara de oxigênio, uma ambulância com a sirene ligada, como se fosse uma coisa urgente. Logo ele que diz que mata tubarão no burro. Não consegue? Uma cadeirada faz isso com ele? É muito engraçado, né? Deixa eu ler aqui a matéria para vocês. Achei demais. A cara de pau desse sujeito se supera. Se supera. Oh, meu Deus. Espera aí que eu não estou conseguindo mais ler a matéria do Globo. Deixa eu ver se eu acho aqui numa outra fonte. Deixa eu ver se eu acho em outra fonte. Oh, meu Deus. Aqui, olha. É o que ele fala. Falei só. Às vezes, a pessoa está emocionada e quer mostrar coisas que não precisa mostrar. Eu nem estava sabendo o que estava postando. O cara me entende tanto de internet. Depois que mandei resolver isso, já tinha ido para 10 mil Instagrams. E ninguém segura nunca mais. Quando falo que dava para ir a pé, porque eu sou um outro homem. Corriu 84 crianças com um tendão de chamada. Mas você ia um dia de lá para ir para o hospital. Quando o Dathena desfere a cadeira sobre mim, coloquei as duas mãos. E esse dedo, o polegar da mão direita, sofreu a pressão inteira. Na primeira vez, no arremesso, no segundo golpe, ela, a cadeira, pega aqui na costela. E ainda tem uma estuda cascata, viu, gente? Porque o ML disse que não teve nada. Não teve fratura nenhuma. E outro, que no primeiro final de semana, ele estava numa live, batendo a mão, machucada, assim, dando risada, sabe? Ah, ah, ah. Que dico, que dico. Tive fratura no dedo e quebrei a costela. Estava indo com a minha escolta. Não queria entrar na ambulância. Alguém falou... Eu sou do estagiário. Com certeza, eu sou do estagiário, né, gente? Alguém falou, se você tiver uma perfuração no pulmão, é melhor você vir. Dei uma olhada e pensei, perfuração no pulmão? Mas quando chegava 70% da respiração, começava a doer. Então, vamos. Achei patético ter filmado e mostrado foto de ambulância. Eu retrovei e quase desliguei a pessoa que fez isso. Mentira! Ele é mesmo a covarde. Ele não consegue assumir, nem que fez, uma farsa para tentar influenciar os eleitores de São Paulo chegou a se comparar com a facada do Bolsonaro, chegou a se comparar com o tiro outro truque lá do Trump, né? Chegou a se comparar. Aí, agora, quem viu que deu errado, que a rejeição dele aumentou, o que é que ele está fazendo? Arregando, arregão, covarde, como todo bolsonarista, tá?